Deli Café, mas ela só chama Delis Café. Bom dia, meu nome é José Luiz, eu trabalho e sou gerente administrativo do Deli Café, o proprietário de uma maneira, e eu estou aqui no Sebrae hoje fazendo uma visita para capitalizar e para verificar outras alternativas para a melhoria da minha empresa. Na realidade, tudo começou aqui, com uma funcionária que me orientou e onde eu estava muito perdido naquele momento. E aí fui, através dessa pessoa, pode dizer o nome, que é a senhora Norma, que está aqui do meu lado, que foi uma pessoa fantástica, me ajudou muito, eu cheguei muito perdido aqui, e ela me orientou a encontrar alternativas e um caminho, buscando, claro, o sucesso. E, graças a Deus, hoje o Deli Café, que era um MEI, hoje já é microempresa, tinha dois funcionários, agora tem seis funcionários, durante um ano de trabalho. E a gente deve dizer que tem que agradecer sempre a Deus. Mas o Sebrae teve uma participação muito grande, muito importante, no início, na fundação do Deli Café. Eu, hoje, me sinto muito feliz, tá? Por ter tido essa oportunidade de montar o meu comércio e estar sendo bem administrado e que está numa crescente. Então, eu só tenho que agradecer e que outras pessoas que pensem em montar algum tipo de comércio, montar qualquer tipo de situação que envolva o público ou qualquer outro negócio, que procurem o Sebrae, tá? Procurem o Sebrae para que vocês tenham uma orientação para fazer o projeto de vocês e darem certo. Vocês todos estão convidados. Conhecer o espaço para vocês poderem ter a noção de como está funcionando aquilo lá. Ele está situado na Magalhães Barata, próximo ao Cindo Cacela, em frente ao Hospital Santa Terezinha, do lado do posto Ipiranga. Muito obrigado aí. E vocês todos estão convidados a ele lá tomar aquele cafezinho saboroso. Legenda por Sônia Ruberti